Boa noite galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Iniciantes no Trênder Muito obrigado a todos que estão inscritos no canal Aqueles que não estão inscritos, se inscrevam Dê um like aí pra nós, pra ajudar o canal Compartilhe o vídeo E vamos mais uma dica pra vocês Pra que nós possamos estar inteiradíssimos Nas operações Day Traders Ok pessoal, hoje é um conteúdo muito bacana Não é gráfico, não é operações Porém é um conteúdo muito, muito, muito rico em informações Beleza? Vamos começar então pessoal Mais uma dica pra vocês do canal Iniciantes do Trênder Beleza? Vamos aí pessoal Mais uma dica pra vocês Vamos lá Um material bacana que eu preparei pra vocês aí Tá? Hoje nós vamos falar de reversão e pullback Há uma diferença Pra que vocês possam perceber Aonde vocês possam entrar Aonde vocês possam fazer as suas operações De maneira que vocês não tenham problemas De perdas Ok? Pessoal Tá aí Day Trader Ações e opções E o endereço do Facebook Quem quiser se inscreva Eu tenho um grupo do Facebook Chamado Mercado Financeiro Traders em Ação Ok? Tá o endereço aí do meu Telegram Instagram E o grupo do WhatsApp E o meu telefone Pessoal Qualquer dúvida Qualquer ajuda O que eu puder dar dica pra vocês Estou aqui à disposição Beleza? Então fiquem à vontade pra entrar em contato Fiquem à vontade pra fazer perguntas Fiquem à vontade pessoal Vamos começar então o conteúdo? Vamos lá pessoal Eu vou passar algumas teorias Tem alguns desenhos aqui Né? Dando a informação Mas o que eu não consegui É... Explicar com os desenhos Eu tenho o gráfico aqui Vou procurar ser O mais claro possível Ok? Vocês deixam aí na descrição do vídeo Um comentário Uma pergunta Eu estou aqui pessoal Para responder Para tirar dúvidas de vocês Ok? Muito obrigado a todos Tá bom? Vamos lá então É isso aí O que que é É um pullback Né pessoal? Pullback É a retração que ocorre Na tendência de um movimento brusco no mercado Determina o ponto onde vários traders Estão zerando as suas posições Presta atenção nisso pessoal Pullback É um ponto onde vários traders Estão zerando as suas posições E a tendência anterior Continua a sua direção Até o próximo ponto Observe o gráfico abaixo pessoal Dá uma olhada Então O que o texto quis dizer Se o trader vendeu aqui Ele fez uma venda aqui E quando chega nesse ponto Ele começa a zerar As suas posições Já com lucro Aí começa a acontecer As compras Por isso que Começa a subir Os compradores Começam a Aparecer Porque se você faz Uma operação de venda Para você zerar ela Você faz outra posição Uma operação de compra Ok? Então tá aqui o gráfico Aqui é um pullback E aqui é um pullback Durante um movimento De queda Ok? Deixa eu ver o gráfico Aqui pessoal Olha só Aqui no gráfico Como que aconteceu aqui Olha só Desceu aqui Certo? Desceu aqui Eu vendi aqui Aqui eu zerei minha posição Quando os traders Zeram a posição A tendência É que venha a ponta Compradora Zerou os traders Zerou suas posições Ele continua O movimento Anterior Ok pessoal? Isso aqui É o pullback Ok? Ficou claro aí pessoal? Essa primeira parte Então vamos A próxima Orientação Aqui pessoal Normalmente O pullback Acontece Nos níveis De 31,2% 50% 61,8% Do Fibonacci Ok? Essa ferramenta Pessoal Ela é disponibilizada Nas plataformas Eu vou mostrar pra vocês Aqui na minha Plataforma Como que ela funciona A minha plataforma É a Thread Porém Existe as Profit E existe Outras Plataformas Que Provavelmente Tem essa Ferramenta Fibonacci Basta você procurar E conhecer bem A sua plataforma Pra que você Possa Utiliza-la Ok? Vamos ver O que quer dizer Esse texto Tá? Pessoal Olha só 61,8% 50% 32% 38,2% Ok? O que O texto Quis dizer Que Geralmente Quando vem Um pullback Um movimento De queda Ele pode acontecer Em um desses Três movimentos Neste caso Olha só Aconteceu aqui Um pullback Aqui No nível 50% E aqui Pertinho Do nível 61,8% Ok? Esse gráfico Aqui Pessoal É do dia 26 de novembro Deixa eu ver Se eu consigo Encontrá-lo Aqui Pra mim Mostrar pra vocês A ferramenta Fibonacci Aonde Eu consigo Essa ferramenta Fibonacci Ok? Só um minutinho Que eu já ponho Na tela 26 de novembro 5 minutos Só um minutinho Pessoal Bom Vou colocar Aqui Só pra vocês Verem Aonde Eu consigo Essa ferramenta Fibonacci 16 de novembro Tá? Vamos lá Olha só Pessoal Essa ferramenta Como que você Utiliza ela? A minha Trid Ela funciona Como? Nesses três pontinhos Aqui ó Linha de Fibonacci Tá vendo? Já tá escrito aqui Na Profit Eu não sei Como que funciona Mas também tem A linha de Fibonacci Ok? Aqui ó Você clica Nesses três pontinhos Vamos supor Que você quer Puxar o Fibonacci Do fundo Do fundo Lá pra cima No próximo topo Então você pega Aqui ó E puxa Até lá em cima No topo Ó Essa linha 100% Ela tem que bater Lá no topo Então aqui Você tem As porcentagens Das linhas Da linhas Aqui ó 61.8 50% E 38.2% Essa é a ferramenta Fibonacci Ok? Isso Pra você fazer Um movimento De alta Então você puxa Daqui de baixo Lá pra cima Ok? Ficou claro pessoal? Agora eu vou Removê-la E vou fazer Um movimento De queda Que é Aquela queda Que eu mostrei Pra vocês ó Clico aqui novamente Eu pego Do topo Para O último fundo Ok? Então Aqui Você pode perceber Que Quando A ponta Vendedora Desceu Ela parou Aonde pessoal? Pertinho Dos Dos 50% 61.8 Ou 38.2% É assim Que você Utiliza A ferramenta Fibonacci Ok? Então O que o texto Quis dizer É Que quando Acontece Isso daqui Pessoal Olha só Quando desce Num movimento De queda Que Os traders Começam a zerar Suas posições Normalmente É numa posição De 50% 38.2% Ou 61.8% Neste caso Aqui pessoal Você pode ver Que parou Aqui No 50% E depois Fez o pullback Para continuar O seu movimento De descida Que também Parou Aqui No 61.8% Deu para entender Pessoal? Qualquer dúvida Deixe um comentário Entre em contato No meu Whatsapp Ou Deixe uma mensagem Para que eu possa Responder A sua dúvida Beleza Deu para entender Direitinho Então O que aconteceu Aqui O movimento Veio em um movimento De queda O movimento Parou pertinho Dos 50% Para fazer o pullback Depois desceu Fez um movimento Aqui pertinho Do 61.8% Subiu E Desceu Parou Aqui Para fazer Um outro movimento De pullback Aqui pertinho Das retrações Do Fibonacci Ok pessoal? Deu para entender Mais ou menos? É Esse é o É o gráfico Da Trid Ok pessoal? Existe MetaTrader Existe A Profit Todas essas plataformas Têm essa ferramenta Ok? Vamos para frente Então Mais um Um textinho Aqui Como vou saber Se o último pullback Ou reversão De mercado Como Como vou saber Se é o último pullback Ou se é Reversão De mercado Aqui pessoal É muito importante Vocês Ficarem ligados Que funciona Muito bem Tá? Para que vocês Não se enganem Com o pullback E a reversão O mercado Ele se movimenta Em ondas Ok? Neste caso Em ondas Com a tendência De baixa Conforme O gráfico Acima e abaixo Normalmente Eu conto Três ondas Sendo que A quarta E a quinta Onda A tendência Começa a enfraquecer O movimento E acontecendo Uma possível Uma possível reversão Ok? Vamos ver Como que é isso Pessoal A onda que eu digo É isso daqui Uma Duas Três Ok? Então pessoal A terceira onda É isso daqui É na mesma É posições Posições Do Do Fibonacci Conforme eu falei Acima Ok? Essa é a primeira onda A segunda E a terceira onda Provavelmente Esse mercado Irá consolidar E a gente vai ver Isso aqui Mais pra frente Ok? Olha só Existe duas formas De movimento Esta É a clássica A forma Correta Com base Na teoria De Elliot Porém Existe Interpretações Diferentes De quem segue Esta forma O texto Quer dizer O seguinte Pessoal Quem segue Esta teoria De Elliot Como olha Para esse Desenho Ele vai fazer Cada um Interpreta De uma maneira Tá? Então Ele coloca aqui Como vocês podem ver Um Dois Três Quatro Cinco E aqui Na quinta Posição Ele começa A descer Fazendo uma Reversão Ou consolidar Pessoal Presta Atenção Essa É uma Teoria Clássica Ok? Que todos A maioria Segue Segue Esta teoria Ok? Porém Pessoal Olha só Agora Temos uma Forma Mais Simplificada Sem Muitos Números E informações Que podem Confundir a sua Mente Veja Abaixo Olha só Pessoal A maneira Que eu vejo Os pullbacks Para que você Não tenha Confusão Na sua mente Com muitos Números Quando Se forma A primeira Onda Número 1 A segunda Onda A primeira Onda Vem o pullback A segunda Onda Vem o pullback Depois Vem a terceira Onda Partiu Da terceira Onda Pessoal Já não É pullback Pode ser Uma reversão Deu para entender Pessoal Na terceira Onda É uma É uma maneira Muito mais Simplificada Da gente Estar olhando O mercado Tá bom Vou mostrar Para vocês Aqui no gráfico Que vai ser Muito mais Simples Do que A teoria De Elliot Que a teoria De Elliot Tem várias Versões Cada um Que olha Fala Olha de uma Maneira E dá a sua Versão Então Dessa maneira Que eu coloquei Para vocês Que essa Segunda forma É muito mais Simplificada E menos Confusa Ok Então vamos ver Aqui No gráfico Olha só Dessa forma Fica muito mais fácil Contar o movimento De continuidade De alta E de baixa Como já havia A primeira A segunda E a terceira São mais Fortes Nós estamos Falando das ondas A quarta E a quinta Já fica Mais fraco E pode Não Haver A continuidade Formando Talvez A reversão Depende O local Que começa A se Formar O quarto Movimento Esse Local Pessoal Que o texto Está falando Eu vou Falar para vocês Mais para frente Daqui a pouco Tá bom Aí vai ficar Muito mais Claro Para vocês Aonde pode Acontecer A reversão Vamos ver Aqui no gráfico O que Que o texto Quis dizer Para vocês Pessoal Olha só Aqui nós tivemos A primeira Subida A segunda Subida Aqui é o Pullback Primeira Subida Pullback Terceira Subida Pullback A segunda Subida Pullback A terceira Subida E aí A quarta Já começa A consolidar O mercado Ok Foi isso Que o texto Quis dizer Que até A terceira Onda É um Pullback Da quarta Quinta Para frente Pode ser Uma reversão Ou uma Consolidação Do mercado Ok Deu para entender Pessoal Ficou Claro A dica Então vamos lá Para mais um texto O que é A reversão A reversão De mercado É quando o preço Reverte Completamente Uma tendência Contrária Do que vinha Seguindo o movimento Isso não acontece Em qualquer lugar Do gráfico Existe Lugares Específicos Isso você pode Acompanhar Nos meus vídeos No canal Do youtube O que eu quero dizer Aqui pessoal Que eu tenho Um canal Do youtube E tenho Vários vídeos Inclusive Pessoal Aproveita Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Existem vários vídeos Falando sobre os níveis Figuras E ponto de entrada Nas operações Como vocês podem perceber No gráfico O mercado Vinha uma tendência De baixa E lá embaixo No suporte Aconteceu Uma reversão E aí Começa Continuidade De alta Lembrando Que começa Se formar Estrutura De alta Isso é importante Também pessoal A estrutura De alta Ou estrutura De baixa Se não tiver Essas duas Coisas Não vai O mercado Não vai dar Continuidade Ok Então Fazendo O pullback No movimento Contrário Vamos ver No gráfico Esses São lugares Específicos Que pode haver A reversão O texto Que dizer Ou Subiu Uma Duas Três A quarta Se estiver Em um nível De resistência Do gráfico É uma reversão Beleza? Aí o mercado Reverte Uma Duas Três E bateu lá No suporte Se chegou No nível De suporte Supostamente Fazendo Este movimento Este movimento Esta estrutura De alta É uma reversão De mercado Ok Deu para entender Onde São os níveis Que pode acontecer A reversão Os níveis Mais fortes São nos níveis De resistência Ou Nos níveis De suporte Ok Pessoal Deu para entender? Ficou claro? Eu tenho Aqui Bom Acho que ficou bem claro Nem precisa Eu abrir A plataforma Né pessoal Vamos aqui Mais uma dúvida Como diferenciar Pullback E uma reversão Pullback Se não houver Nenhuma correção De preço Provavelmente Irá acontecer Um pullback Se não houver Uma correção E começar A consolidar É quase certo Que rompa A consolidação E continue O movimento Anterior Antes de consolidar Ficou claro Pessoal? Reversão Se o candle Ou preço Né Estiver perto De um nível De suporte Ou resistência Ou numa quarta Ou quinta Onda De movimento Pode ser Uma reversão Conforme nós Acabamos de ver Acima Ok Podemos voltar aqui Se tiver Aqui No suporte Ou resistência Né Como eu contei Uma Duas Três Na quarta Ou quinta É uma reversão Provavelmente Uma reversão Aqui pessoal Numa onda De alta Uma Duas É Uma Duas A terceira A quarta Já não resistiu Ficou mais fraco Em um nível De resistência E fez a reversão Ok? Esses são os níveis De reversão E pullback Que vocês podem Tá Sempre ligado No gráfico Nesses detalhes Pra que você Tenha Operações É Sem dúvidas Ok? Então O que leva O que pode levar A um pullback? Pessoal Isso aqui Eu vou até mostrar Pra vocês Um vídeo Paralelo A esse A esse material Aqui Porque se eu For mostrar Pra vocês Agora Na plataforma O mercado Não tá aberto Não tá funcionando Ele não vai É Abrir Ele não vai funcionar Então eu fiz um vídeo Paralelo E vou mostrar Aqui pra vocês Tá? Então vamos lá Se o volume Da ponta vendedora Está baixo Presta atenção Se o volume Da ponta vendedora Está baixo Em uma tendência De alta Isso pode levar A um pullback Ou O volume Da ponta Compradora Está baixo Em uma tendência De baixa Isso pode levar A um pullback Beleza pessoal? Agora Nós vamos Aqui Esse aqui É uma tela Do volume Da plataforma Trid Tá? A Profit Ela tem Vamos dizer Eu não achei Na Trid Porém Todo esse detalhe Aqui Ele pode aparecer Diretamente Na plataforma Só que na Trid Eu não encontrei Essa ferramenta Então Eu abro Uma janelinha Paralela Eu pôs aqui É claro Num Num zoom Maior Para que você Possa Ter uma nitidez Melhor Para que você Entenda Ou seja Pessoal A planilha De volume De preço O que acontece? Aqui É o preço E aqui Você vê o volume Quem já é Do mercado E conhece Já olha Já olha Esses números E vê Se o volume Está alto Ou está baixo Às vezes Tem até Pessoas que falam Bom Se tiver abaixo Por exemplo De 50 Está baixo Se tiver acima De 50 Está alto Ou O preço 113 Em uma tendência De alta Isso pode levar A um pullback Ok Agora pessoal Vou mostrar o vídeo Aqui para vocês Manualmente Mesmo Para que vocês Possam ver Ele funcionando Tá Para vocês Terem uma ideia Como que funciona Na plataforma Tá bom Ele vai passar Aqui E eu vou Explicando Tá bom Vamos lá Olha só Pessoal Olha Presta atenção Aqui 118.820 Aqui O preço Está oscilando 825 830 Está vendo Ok Essa aqui É a plataforma Essa daqui É a janelinha Do volume Ok Olha só 830 Abaixo Está vendo Mas ele está Se movimentando Ok Olha só 118.820 O volume Está alto Vou pôr mais uma vez Aqui pessoal E outra coisa Pessoal Pode ver Que ele muda De cor Tá Então Vamos supor É 830 E 835 O volume Da ponta Vendedora Está crescendo O volume Está alto Ok Agora Quando ele muda De cor Pessoal Você pode ver Que é o volume Da ponta Compradora Ok 118.820 Está com volume Maior Aqui Está vendo Esta barra Se movimentando Pessoal Olha só Aqui Quando chega No 820 O volume Aumenta Quer dizer A ponta Compradora Os compradores Estão É É aquilo Que eu falo Se está Todo mundo Vendendo Não compre Se está Todo mundo Comprando Não venda Pessoal Vai de acordo Com o movimento Do mercado Para que A sua Probabilidade De erro Seja menor Ok Nunca Opere Contra Tendência Deu para entender Aqui pessoal Conforme vai fazendo O preço aqui Vai se movimentando O mercado Aqui Você pode Acompanhar O volume Do mercado Em uma outra Janelinha Ok Como que eu Vejo Na Trid O volume Vou mostrar Para vocês Pessoal Essa é a Plataforma Trid Tá Você vem aqui Em cotações Ok Volume Por preço Clica E já vai Aparecer A janelinha Só que Ele não Está movimentando Naturalmente Porque o mercado Está fechado Ok Olha só Aqui 118.040 Volume Baixíssimo Tá Que foi De sexta-feira Tá bom Aqui Aqui vai se movimentando Ó Tá vendo Pessoal Isso aqui É preço Que aconteceu Na parte da manhã Então o volume A volatilidade É muito maior Na parte da manhã Do que na parte da tarde Então a tendência É que os volumes Da ponta compradora E vendedora Se movimentem mais Ok Deu para entender Cotação Volume de preço Aparece essa janelinha Você pode diminuir ela Para ela não atrapalhar A sua visualização No gráfico Tá Para que fique bem claro Para que você É Faça as suas análises De maneira correta Beleza Então Foi isso Que o texto Quis dizer Sobre Volume Tá Vamos Ao próximo texto Muitas vezes O pullback Acontece Se não De forma A uma figura Este pullback Formou Uma bandeira De alta Para continuar Subindo Vamos ver Pessoal O que que é Essa figura Olha só Essa figura Pessoal É uma figura Da bandeira Vou falar De novo Pessoal Se inscreve No meu canal Olha os meus vídeos Eu tenho Uma Sequência De vídeos Que fala Sobre figuras São 16 Figuras Ok Porém 13 Delas São Fortes É A bandeira De alta Bandeira De baixa Existe É Engolfo De alta Engolfo De baixa Existe O Triângulo Existe Várias Formas De você Identificar Uma Continuidade Ou Uma Reversão De mercado Através De figura Do mercado Basta Você Estudar Beleza Vai Aqui no meu canal Mesmo Procura os meus Vídeos Todos eles No No texto Principal Está escrito O nome da figura E algumas operações Que foram Assertivas Ok Então vamos lá O texto Quis dizer o que Ele quis dizer Que Esse gráfico Do dia Não mostra o dia Este gráfico Por volta de 15 horas Até as 17 horas Ele formou Uma bandeira De alta Nós estamos aqui Numa região de suporte Da onde nasceu O mastro da bandeira Aqui Ele fez um pullback Fazendo a Flâmula Que fala Da bandeira Fazendo aqui O desenho Da flâmula E logo em seguida Quase no finalzinho Do dia Ele foi E deu Rompeu a bandeira E deu a continuidade De alta Foi isso Que o texto Quis dizer Existe também Pessoal Aqui Posso encontrar Aqui pra vocês Uma bandeira De baixa Tá Bandeira de baixa Funciona como Aqui pessoal Não está Exatamente Uma bandeira Mas É só Pra que vocês Tenham uma noção Como funciona A bandeira de baixa Baixou aqui O mastro Essa é a Flâmula Ok Da bandeira Acho que é isso Né pessoal Flâmula Ó Aqui É uma Flâmula Rompeu a Flâmula E aí Deu continuidade Aqui Tá Na No movimento De queda Então Isso daqui É uma bandeira De baixa Que também Deu uma continuidade Aqui No movimento De queda Tá Como que eu Que eu vejo A flâmula A flâmula Pessoal Olha só Você puxa Aqui Dessa ponta Desse candle Tá Aqui ó Aqui ó Puxando aqui ó Aqui você puxa um pouquinho O mastro Aqui nesse bico Aqui ó No início do candle É a ponta De uma flâmula E aqui Aqui nesses dois candles Já é a ponta Da outra Flâmula aqui Pra você formar Ela Pra ser uma bandeira De baixa Essa bandeira De baixa Pessoal É só um exemplo Aqui não é exatamente É O correto Aqui Ela fez Certinha Que deu uma Uma Quase uma forma De uma bandeira Aqui Mas é Só pra te mostrar Que existe a bandeira De alta E existe também A bandeira De baixa Tá Aqui foi certinho Pessoal ó Ele formou A bandeira de alta Rompeu E deu continuidade No movimento Ok Então o texto Quis dizer isso O pullback Não acontece Tá Se não For Com uma figura Este pullback Formou uma bandeira De alta Para continuar subindo Então Ele formou a figura E deu a continuidade Tá bom Vamos lá Os tempos gráficos Menores O pullback Acontece mais rápido No 1 minuto 2 minutos E 5 minutos São Os pullbacks São tempos menores Que os pullbacks Acontecem mais rápido Os tempos gráficos Maiores O pullback É mais demorado Tempo De 1 hora Ou gráfico De 4 horas E o diário Você vai demorar Muito mais tempo Para identificar O pullback Ele vai acontecer Pode acontecer Porém Ele leva mais tempo É uma questão De lógica Né pessoal Se você coloca No 1 minuto No 2 minutos Ou no 5 minutos É claro Que o gráfico Ele vai se formar Mais rápido Do que o tempo De gráfico Maiores Se você colocar No 1 hora Por exemplo Então O seu pullback Pode se formar Mas vai demorar Muito mais Para que você Consiga identificar Se é um pullback Beleza? Próximo texto É essencial Que você procure Em ambos Os tempos gráficos Se você estiver Nos gráficos De tempos menores Vão acontecer Vários pullbacks Se você estiver No gráfico De tempos maiores Exemplo 10 minutos 1 hora 4 horas É mais fácil De diferenciar E não De identificar Mas de Diferenciar O pullback E a reversão O que parece Uma reversão No 1 minuto Pode ser Um pullback No 10 minutos Se o limite Aliás Não se limite Em ver o gráfico De maneira expandida Em todos os tempos gráficos Você sempre Pessoal Vai olhando Os tempos gráficos De 5 minutos De 15 minutos Para você Identificar Para que lado Está indo O mercado Isso é muito importante Eu não posso Estar entrando em detalhes Senão a gente vai Demorar muito Mas é importante Mas é importante Você trabalhar Com 15 minutos Com 5 minutos O 15 minutos E o 4 horas É importantíssimo Você traçar As suas Linhas de suporte E resistência Você começa Você começa Você começa no 4 horas Vai por 15 minutos Depois Nos 5 minutos Para que você tenha A referência Do que é um suporte Do que é Uma resistência A referência Da onde vai se formar Um pullback Ou uma reversão Ok Lá no final do texto Nós vamos ver O que pode Acontecer Nesses pontos E nesses gráficos Beleza Vamos lá Medir o ponto Do pullback O que é medir o ponto Do pullback Pessoal Pode ser através Da linha do Fibonacci Como já Tivemos no início Lá do texto Através dos percentuais De 38.2 50 E 61.8 Por cento Aquilo lá É São alguns pontos Da onde pode se formar O pullback Ok Ou utilizar Médias Móveis Ok Eu coloquei A média móveis De 21 Porque eu trabalho Com a média móvel De 21 E ela me funciona Muito bem Porém Pessoal Os traders Trabalham muito Com a média 9 Ok Que também Funciona muito bem Agora eu vou te mostrar No gráfico Onde podemos Medir O ponto Do Fibonacci Olha só Pessoal A média móvel É essa linha aqui Como que eu coloco Essa média móvel Espera aí Pessoal Estou mostrando Na 3D Ok Eu clico no botão Direito do mouse Coloco aqui Indicador Ok Aí vem aqui Média móvel Média móvel MA E aqui Pessoal Avançar Aí eu coloco Aqui 21 Tá Sempre Pessoal Eu coloco Exponencial Sempre Tá E aqui Você escolhe A cor E aqui A espessura Espessura Um pouquinho Mais Eu sempre Coloco De 2 E coloco Uma linha Amarela Se eu quiser Usar Duas médias Móveis Eu diferencio Através das cores Ok Coloco Um amarelo Outro azul E assim por diante É assim que você Coloca a média Móvel Tá No caso Aqui É a média Móvel De 21 Períodos Olha só O que acontece Pessoal O mercado Vem subindo Tá Veio aqui Bateu na média Móvel Fez um pullback Essa é a primeira onda Bateu Desceu aqui Bateu de novo Na média Olha só Como ele respeita A média Móvel Pessoal Bateu aqui Fez a segunda onda E aí fez um pullback Aqui em cima Desceu novamente Bateu na média Móvel 21 Subiu E deu continuidade Lá no movimento Já na terceira onda Olha como funciona Pessoal É impressionante Olha como daqui Pra cá O mercado consolidou Partiu da quarta onda Você não Caia na ilusão De ser mais um pullback Se você Por exemplo Pessoal Achasse Que isso aqui Fosse dar um pullback E fizesse uma compra Aqui por exemplo Você já ia ficar Passando todo esse Calor aqui Que é a linguagem Que é a linguagem dos traders Você passa esse calor Todinho aqui Então Olha só Como respeita A média Móvel De 21 Ok Deu Se eu souber Para testar os topos Subiu Desceu Desceu Veio aqui Testou lá Esse topo E desceu novamente E vice-versa Ok pessoal Deu para entender O que é testar os topos e os fundos anteriores É o preço voltar no topo ou voltar no fundo Beleza Vamos ver outro texto aqui Pessoal Toda a página Eu estou deixando aqui O meu endereço do Facebook Que é o grupo do Facebook Iniciantes no Trader Tá Na verdade é Traders em Ação Tá É Telegram Instagram Grupo do WhatsApp E o meu WhatsApp Tá Vamos lá Qual o ponto de entrada No pullback Lembrando que sempre devemos operar Na continuidade da tendência Tá Na confirmação da tendência Foi aquilo que eu estava falando para vocês pessoal Nunca opere Contra a tendência de mercado Se todo mundo está comprando Por que que você vai vender? Se todo mundo está vendendo Por que que você vai comprar? Então Sempre procure Fazer operações É Na tendência do mercado Para que você tenha menos erro Ok? Então vamos ver aqui no gráfico Aonde que você deve entrar Quando acontece um pullback Olha só Nós tivemos a primeira onda Certo? Fez o pullback aqui E veio a segunda onda Mas aonde que eu entro? Você entra no candle de força Cadê o candle de força? Esse aqui ó Tá? Então Se Você não entrou aqui no pullback Porque você pode também Como nós já dissemos no texto Bom Se o mercado já está em um movimento de queda E fez a primeira onda Parou aqui no fundo Fez esse candle grande Você pode identificar aqui um pullback Tá? Ou não Ou não Ou não Porque no mercado É Tudo pessoal Tudo Que você faz no mercado É Você pode identificar Estratégias Você pode identificar Maneiras De você fazer as suas operações E ter acertos de até 80% Nunca é 100% pessoal Porque as vezes o mercado Ele movimenta de acordo Por exemplo Um exemplo Que eu vou dar pra vocês De uma notícia Por exemplo Uma notícia do governo Uma notícia Que vem lá dos Estados Unidos Que impacta o dólar Por exemplo Tudo isso Mexe com o mercado Impacta o mercado Então Quando você está fazendo A sua operação Na certinha Você fez a sua análise Né? Você fez Pô Aqui Vai ser um pullback E de repente Reverte o mercado Então Pode acontecer isso De maneira que É Sem você Estar sabendo Do que está acontecendo As notícias Né? Pô A vacina foi liberada E o mercado está caindo Aí de repente No momento Da pronúncia Lá Do governador Lá Entendeu? Do governo Não vou nem falar governador Tá pessoal? Mas Ali Na medida Que o governo Anunciou a vacina Aí O mercado vai lá E sobe Aí você vai falar Pô Mas eu segui certinho A orientação Sobre pullback Sobre reversão E deu errado Por que pessoal? Porque não é 100% Mas é 80% Que todas Essas estratégias Dão certo Ok? Então olha só Aqui Neste caso Desse gráfico Ele já fez A primeira onda Tá? E bateu Aqui no fundo Bateu aqui no fundo E fez um candle Alto E só que o mercado Já vinha Numa tendência Então Se eu tiver Dúvida O que que eu vou fazer? Esperar Uma confirmação O que que é uma confirmação? Um candle De força Na mesma direção Da tendência Foi o que aconteceu Aqui Formou-se um candle De força Da ponta Vendedora E o mercado Já vinha De uma queda Então O que que eu vou fazer? Vou vender aqui Nesse ponto aqui Assim que fechar Esse candle De força Eu já deixo A minha venda Apregoada Pra que eu venha Buscar pelo menos 150 pontos Tá bom? Então É isso Tá bom pessoal? Esse é o ponto De entrada E vice-versa Pessoal Se for um mercado Na tendência De alta O que que você faz? Você pode Aguardar Um candle De força Ok? Pra que você Possa fazer A sua entrada E ter A convicção De que você Vai conquistar Os seus pontos Beleza? Ficou claro? É isso aí Vamos partir Pra outro texto Pessoal É pessoal Demorou De eu fazer Esse vídeo Era pra mim Fazer já Um tempo Mas como Essa semana Tá bem corrido Aí Tô fazendo hoje Vamos lá Conforme a foto Acima O momento Que acontece O candle De força Olha só Dando suporte A tendência O que quer dizer Isso pessoal? Já veio Numa tendência De baixa Um candle Forte Da ponta Vendedora Ele simplesmente Te deu Um suporte Te deu Uma Convicção De que realmente O mercado Iria continuar Caindo Se a tendência De baixa E dentro Daqueles Três movimentos Que seria As três ondas Né pessoal? Que já vimos Anteriormente Não é Conselhável Que compre Entendeu? Se ele vem Numa tendência De baixa Né? E Ele está Dentro Daquelas Três ondas Primeira Segunda E terceira Desses três Movimentos Não é Conselhável Que você Compre Porque Você está Correndo risco De fazer Uma operação E perder Ok? O pullback É um movimento Que os traders Estão zerando As suas posições E logo Continua a tendência Então É melhor Entrar A favor Da tendência Do mercado A mesma coisa Para pullback Em tendência De alta O que ele quis dizer Aqui pessoal? Eu vou usar Aqui esse gráfico Mesmo Ele quer dizer O que? Eu já falei Isso Eu vou repetir Pessoal É importante É O pessoal Fala É repetitivo Repetitivo Mas Quando eu estava Aprendendo Também Pessoal Eu esqueci As coisas Eu estava ali Na operação No meio Da operação Porque É importante Eu fiz alguns cursos Pessoal Nos meus vídeos Também Existem alguns links De cursos Que foi importantíssimo Para mim Porque mexe muito 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 Com a psicologia Com a cabeça Quando mexe Com dinheiro Mexe com a psicologia Com a psicologia Da pessoa Então pessoal Você tem que ficar Atento Porque você Tem que saber Que você está Diante do gráfico Você tem que analisar A sua estratégia Você não pode Ficar só olhando Para a sua estratégia Mas você tem que Estar ali Ligado em tudo Então O que ele quis dizer Aqui É que É Se está Numa tendência De baixa Certo Não compre aqui Não compre Ok Não é conciliável Porque já está Numa tendência Já vinha Numa tendência De baixa Você não compre aqui Espera Espera O que vai acontecer Aqui neste caso Aconteceu O pullback Que é o que acontece Normalmente E preste bem Atenção A reversão Só acontece Em pontos Específicos Ou seja Suporte e resistência Ou através De figuras Ok Então Figuras Que também Traz Traz a reversão E traz a continuidade Por isso Que é importante Você saber Qual é a figura De continuidade E qual é a figura De reversão Ok Deu para entender aqui Aqui neste caso Um Dois Então Para você entrar aqui Você está dentro Dos três movimentos Das três ondas Né Então Aqui você poderia Entrar tranquilamente Porque é a segunda onda Né Apesar que este mercado aqui Ele não deu continuidade Na terceira onda Que nem eu falei Acontece Acontece É poucas vezes É poucas vezes Mas acontece Então Se você está dentro Dos três movimentos Ó Você pode contar aqui também Ó Um Dois Três Né Porque ele já vinha Dessa tendência Tá Então Se você está dentro Desses três movimentos Não faça Operações Contra A tendência Ok Se está em tendência De alta Continua Comprando Se está em tendência De baixa Continue Vendendo Ok Qual o ponto De entrada Da reversão Acabei de falar Pessoal Pode ser Em uma figura Ou Em uma estrutura De alta Ok É importante Que você tenha Em mente Quando estiver Esperando Pelo pullback É a leitura De Kendall Na demonstração De força E entrar Justamente No retorno Do pullback Ok Deu pra entender Não é Uma reversão Quando estiver Acabamos de falar Pessoal Quando estiver Nas três primeiras Ondas do movimento Não é Não é uma reversão Se o movimento Estiver no meio Do gráfico Ou em um local Aliatório Não é uma reversão Pessoal Preste bem Atenção nisso Não Não vá É Focar Somente Na estratégia E esquecer Desses detalhes Essas partes Foram as partes Que eu mais Perdi dinheiro Aqui No trader Por que? Eu fazia operações Constantemente Eu chegava Eu chegava a fazer Dez operações No dia Erroneamente Porque eu não Tinha conhecimento A reversão Ela tem que ter Um ponto específico Ok As figuras Também tem que ter Um ponto específico Você tem que estudar O que é Uma figura De alta De continuidade E o que é Uma figura De reversão Os meus vídeos No meu canal Tem todos os vídeos Falando de todas As figuras E de todas É É Reversão Que houve Através dessas figuras Ok Tem vários Então Preste bem Atenção Nesse detalhe Ok Pessoal Vamos lá Vamos seguir Toca o barco Aí pessoal Nós estamos falando Aqui De pullback De gap O que que é O gap Pessoal Vou falar No gráfico Aqui Quero que você Conheça Uma maneira Lucrativa De operar No gráfico Pullback De gap Você opera Na abertura Do mercado Quando o pregão Abre Em gap De alta Ou de baixa De repente De repente Ele recupera O movimento Vamos ver Vamos ver como Que é isso Pessoal Olha só Então O que que é o gap O gap Pessoal É esse Espaço Que o gráfico Faz Na abertura De um dia Do mercado De um dia Para o outro Ok Por exemplo O mercado Fechou Aqui Embaixo E abriu Em um gap De alta Ele abriu Lá em cima Ok E aqui Da mesma forma O que aconteceu Aqui O mercado Abriu Lá em cima Desceu Se você puxar Pessoal Vou voltar aqui No Fibonacci Se você Vim aqui Nos três pontinhos Puxar o Fibonacci Até aqui em cima Provavelmente Esse ponto aqui É 50% Da ferramenta Do Fibonacci Ok A mesma coisa aqui E a mesma coisa aqui É só você puxar A ferramenta Que nem eu falei Se o mercado tiver Uma tendência de alta A ferramenta Fibonacci Ou Fibonacci Tem que ser puxado De baixo Para cima Se estiver em movimento De baixa Você inicia De cima Para baixo Então pessoal Aqui chama-se O pullback De gap O mercado Iniciou Lá no Numa tendência Num gap De alta Ele veio Até aqui embaixo Fez o pullback E continuou aqui No seu movimento De alta Ok Isso aqui Foi no dia 3 Aqui no outro dia Dia 5 de novembro Aqui no dia 4 Não teve gap Pessoal O mercado abriu Mas não teve gap No dia 5 de novembro No dia 5 de novembro Aconteceu a mesma coisa O mercado abriu em gap de alta Subiu Desceu Fez o pullback E deu continuidade ao movimento Ok Pode ver aqui Movimento de alta Aqui pessoal Mesma coisa Abriu em movimento De alta Desceu Formou o pullback E deu sua continuidade Deu para entender Pullback De gap E se você for usar Aqui você pode usar também Uma média móvel Pode ser de 21 Pode ser de 72 Pode ser de 9 Que você vai ver Que esses fundos Ele bate na média móvel Bate na média móvel E sobe Bate na média móvel E sobe Ok Ou Pode ser também Que ele esteja fazendo Esses fundos Em uma região Da ferramenta Fibonacci 50% 61.8% Ou 38.2% Ok Vamos lá pessoal Quando o mercado abrir em gap Ele volta Olha só Acabei de falar pessoal Nos níveis de 38.2% 50% E 61.8% Esqueci aqui o porcento Da ferramenta Fibonacci Ok pessoal Deu para entender? Ficou claro para vocês? Qualquer dúvida Me chama Tá? Próximo Este pullback de rompimento É bastante conhecido É bastante conhecido pelos traders No mercado financeiro E quando o mercado volta Até a linha de suporte Ou de resistência Que acabou de romper E depois bate na linha E ele volta A continuidade do movimento Vamos ver como é que é isso Olha só pessoal Pullback De movimento Olha só O mercado está Em uma tendência De alta Ok Desceu Aqui Em uma linha De suporte Ok É uma linha De rompimento Porém É um rompimento Falso Ele bate na linha E dá continuidade No seu movimento Isso aqui Chama-se pullback De rompimento Ele não Ele rompeu Aqui Voltou para cá Bateu na linha E deu continuidade Ok Rompeu aqui Voltou aqui Bateu na linha E deu continuidade Pullback De rompimento Ok pessoal Isso pode acontecer Em alguns Algumas Traços De suporte Que são os fundos Aqui é suporte Aqui é suporte Aqui é suporte Ok Resistência lá em cima Se for uma queda de baixa Pode acontecer Do mercado Descer Voltar Formar o pullback Bater na linha Lá no topo E dar continuidade Na movimento De queda Ok pessoal Deu para entender Pullback De rompimento Beleza Próximo É preciso Ter o olho clínico Para perceber Este pullback Tenha muita atenção Quando for operar Para não perder A oportunidade Como esta A maneira mais fácil De perceber É tirar o zoom Da tela E utilizar Os tempos Maiores Ok Vamos lá Agora pessoal Nós estamos já No finalzinho Vamos recapitular Algumas coisas Sobre o pullback E a reversão Tá bom Vamos lá O primeiro Os níveis de fibonacci Marca o final Do pullback Nós falamos várias vezes 38.2 50 E 61.8% Se você estiver Na primeira Na segunda E no terceiro Movimento Acontece o pullback Também falamos Sobre isso Lembra Se o preço For rápido demais Subindo e descendo Pode ser um pullback Se você utilizar A linha Média móvel De 21 Ou pode ser de 9 Também pessoal Pode ser um ponto De referência Para o final do pullback Vocês lembram Lembre-se De observar O volume Pullback O volume É mais fraco Ok O sinal De entrada Sempre deve Esperar A força De um candle Grande Ou um candle De força O famoso CF Ok Todas essas dicas Era para A formação Do pullback Agora vamos As dicas Para A formação De reversão Ok Acima da terceira onda Ou terceiro movimento Pode ser Uma reversão Lembra que a gente contou Primeira linha Desce Segunda linha Desce Terceira linha Aí Já pode ser Uma reversão Porque A quarta E a quinta linha Daí para frente O mercado pode Consolidar Ou fazer Uma figura De baixa Né Isso aí você pode Acompanhar nos meus vídeos Que fala Sobre figuras Existe aquelas que Que são formadas Em alguns pontos Específicos Do gráfico Que faz a reversão De baixa E alguns pontos Específicos Do gráfico Que faz a reversão Para alta Isso aí você tem que Acompanhar nos meus vídeos Lá Se inscreve No canal E procure esses vídeos Porque tem lá Tá Fique atento No gráfico A reversão Acontece Mais no tempo De um minuto E cinco minutos Se o gráfico Formar uma figura Pode ser Uma reversão Nas regiões De suporte E resistência Pode ser Uma reversão Lembre-se pessoal De observar O volume Reversão O volume É mais forte Eu acabei de falar Lá no pullback Que o volume No pullback É mais fraco E na reversão É mais forte Você pode Acompanhar Na barrinha Lembra Que eu falei O ponto de entrada Da reversão Deve se formar Uma estrutura De alta É isso aqui pessoal Estrutura de alta É esse N Para subir E para descer Ao contrário Deixa eu ver Se eu consigo Aqui pessoal Só escrever Para você Rapidinho Como que se forma A estrutura de baixa Ó pessoal Aqui a estrutura De alta Né A estrutura de baixa Se forma Dessa maneira Aqui ó Olha só É tipo um N Ao contrário Tá Essa aqui É a estrutura De baixa E aquela ali É a estrutura De alta Deu para entender Pessoal Ficou claro Para vocês É isso aí Então pessoal Muito obrigado A todos Agradeço Pela A sua atenção Não se esqueça De dar um like Zinho Para mim Para que o canal Cresça Ok Compartilha o vídeo Pessoal Chama seus amigos Que estão aí No mundo do trader É uma forma De você Fazer uma renda extra De você Mudar sua profissão Tudo depende De você Se você Estudar Se você Aprender Existe Um mercado Financeiro É Infinitamente Uma Fonte De renda Você pode Investir No day trader Swing trader Comprar ações É Opções É tudo Uma questão De conhecimento Ok Eu quero mandar Um grande abraço A todos vocês Eu quero que vocês Tenham uma ótima semana Feliz Natal Que é muito feliz Não né pessoal Que a gente Nós tivemos Um ano Complicado Eu É É até difícil De falar né Mas Vamos aí Segurar na mão De Deus E vamos em frente Pessoal Deus sabe Do nosso destino Deus sabe De todas as coisas Ok Então vamos em frente Tá bom Quero deixar um abraço A todos vocês Uma ótima passagem De ano E vocês Que não estão inscritos Se inscreve aí No canal Pra gente trocar ideia Pra gente Se conhecer Pra gente Trocar experiências Ok Muito obrigado A todos Tenham uma ótima semana E vamos que vamos Pessoal Esse É o canal Iniciantes No trem Tchau 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 Música Música